Lucas capítulo 15, nós vamos falar aqui sobre a parábola do filho pródigo, glória a Deus, versículo 11 a Bíblia diz, e disse um certo homem que tinha dois filhos, e um certo homem que tinha dois filhos, e o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para onde? Para uma terra muito longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, presta atenção aqui, a gente vai por etapas aqui, veja, que era um jovem, era uma pessoa nova que a Bíblia relata aqui, é ou não é? não que isso é uma regra, mas existem muitos jovens cabeçudos, que agem de forma precipitada, e foi o caso desse rapaz, e a Bíblia diz que ele pegou a sua parte, juntando tudo da sua parte, ele partiu para uma terra longe, longínqua, e ali desperdiçou, desperdiçou, talvez o pai ele te entregou algo muito precioso em suas mãos, e você tenha desperdiçado, por isso que a tua vida está definhando, recebeu uma riqueza da parte do Senhor, recebeu algo grande da parte de Deus, está desperdiçando, porque está longe, só desperdiça quem está longe, só desperdiça as coisas de Deus quem está longe da presença dele, o diabo ele é tão sujo, mas ele é tão sujo, que ele só vai lançar fome na sua vida, quando tudo aquilo que você recebeu de Deus, acabar, e foi isso que aconteceu, talvez a fome já chegou para você, porque você desperdiçou tudo, talvez você entrou aqui perdendo o seu valor, e era isso que o diabo queria, e ele conseguiu, só que Deus, ele é tão misericordioso, o Espírito Santo é tão misericordioso, que ele te convenceu, e o Senhor está te dando a oportunidade para você recomeçar a sua vida em nome de Jesus, e quando eu falo desse recomeço, eu falo no mundo espiritual, quem está entendendo? É no mundo espiritual, talvez você, no mundo espiritual você chegou a um nível, você se considerava aquele jovem grande, sabe que tinha uma vida muito boa diante de Deus, conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse, recebeu muitas heranças, muitos tesouros da parte do Senhor, mas chegou o momento que você já achou na sua vida, achava que já não precisava mais de Deus, já não precisava mais o Senhor te conduzindo, e você começou a se afastar, você começou a se distanciar, e gastou tudo aquilo que você recebeu de Deus, por isso que a fome veio, por isso que aparentemente muitos estão sem nada, isso eu falo no mundo espiritual, amém? Porque às vezes tem uns que vão levar para o campo natural, isso também serve para alguns no campo natural aqui, estão perdendo tudo, já perdeu, o principal que era a comunhão com Deus, estão perdendo também as coisas aqui nessa terra, mas se você está aqui, a misericórdia de Deus está contigo, só que você não pode também desperdiçar a misericórdia, uma hora a misericórdia acaba, e quando acabar a misericórdia, o que vem depois? O juízo, a Bíblia fala sobre isso, sabe, você morreu, você morreu, depois vai vir o juízo, e eu creio que para muitos a misericórdia acaba quando de verdade ela parte dessa terra, tem que tomar muito cuidado, você precisa vigiar, você precisa ter uma vida constante no altar, não é porque você já recebeu muito de Deus, que você tem que parar por aí agora, você tem que querer continuar recebendo mais, todos os dias se você buscar Deus, Ele tem algo novo para derramar sobre a sua vida, Ele quer que você venha, Ele quer que você esteja mais próximo, Ele quer que você esteja mais ligado, Ele quer de verdade você tenha comunhão com a sua palavra, Se você for longe demais, eu vou orar para que de verdade você venha despertar e você venha retornar para os braços do Pai.